Que que é isso piranha, fã da cachorrada, jogue essa buceta pra rapaziada, jogue essa buceta pra rapaziada Ela joga a buceta pra trás e chacoalha, joga e chacoalha, vem chacoalhando Ela joga a buceta pra trás e chacoalha, joga e chacoalha, vem chacoalhando Que que é isso piranha, fã da cachorrada, jogue essa buceta pra rapaziada, jogue essa buceta pra rapaziada Ela joga a buceta pra trás e chacoalha, joga e chacoalha, vem chacoalhando Ela joga a buceta pra trás e chacoalha, joga e chacoalha, vem chacoalhando